Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos Como primícia dos que morreram Como é feito por um homem veio a morte E é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem Assim também em Cristo todos reviverão Porém, cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar, Cristo como primícias Depois, os que pertencem a Cristo Por ocasião da sua vinda A seguir será o fim Quando Ele entregar a realeza a Deus Pai Depois de destruir todo o principado E todo o poder e força Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído é a morte Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés Palavra do Senhor Palavra do Senhor Como se aperteiço de seus pés E os caminam A KEF